a deputada que registrem a sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a direção dos trabalhos para o deputado Bechir, para que eu possa fazer leitura de requerimentos. Ok. Com a palavra a deputada Marília Campos para a apresentação de requerimentos de sua autoria. Eu vou fazer a leitura de todos. Ok. Eu aprovo cada vez. Eu vou mais no nosso sistema, vou pedir para a senhora ler sempre o número. Ok. Comissão de número 115, requerimento em comissão número 11561, barra 2018. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária de Mulheres para debater os desdobramentos do assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regresso. 100 do regimento interno seja realizada a reunião com convidados da Comissão Extraordinária de Mulheres para debater a situação atual das casas de abrigamentos de bebês após a revogação da portaria número 3 da Vara Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, de 22 de julho de 2016. Requerimento em comissão número 12343, barra 2018. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja formulada a manifestação de repúdio ao programa Roda Viva da TV Cultura pela forma hostil e misógina que procederam em relação à pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, Manuela Dávila. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à deputada estadual Manuela Dávila e na Assembleia Legislativa do Estado, Praça Marechal Del Doro, número 101, Porto Alegre. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a reunião com convidados da Comissão Extraordinária de Mulheres para debater gênero na linguagem e na literatura. A deputada que subscreve requer que seja... Desculpa. Requerimento em comissão número 12346. A deputada que subscreve requer de vossa excelência que seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária de Mulheres no município de Belo Horizonte para debater gênero na linguagem e na literatura. Requerimento em comissão número 12350, barra 2018. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a visita da Comissão Extraordinária das Mulheres à Casa da Mulher Brasileira, bairro Barro Preto, no município de Belo Horizonte, para verificar as reformas necessárias e previstas para melhorar o acolhimento de mulheres vítimas de violência. Deputado, eu quero retirar o primeiro requerimento lido. Fica retirado, por solicitação da autora, o requerimento número 11561 de 2018. Fica, portanto, retirado a pedido da autora. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, de números 12342, 12343, 12345, 12346, 12350. Todos já dados conhecimento prévio, estão, portanto, em votação, cada um por sua vez. A senhora deputada e os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão todos aprovados, cada um por sua vez. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Marília Campos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Sargento Rodrigues, deputado Bechir, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.